E a mulher, na virada de ano, pensou em quê? Mas fez uma surpresa ao marido, olha o que é que ela fez. Borra, em português. Mais uma sugestão da Noa Carola da Gabistro e lá está. A nossa, nossa ceia de virada de ano. Não é, mano? Tem que mandar-te ver aqui no Natal. Se no Natal tem o nome dele. Não perca o próximo episódio.